Olá galera, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo trago uma dica para quem vai fazer a prova de matemática da E.A.R. Mas primeiro, deixa eu avisar que quarta-feira, 7 de abril de 2021, às 7 da noite, estarei ao vivo no canal do meu amigo Robson Lears resolvendo questões de matemática para concursos. Anote aí na sua agenda. Agora sim, vamos lá! Olá! Dica para quem vai fazer a prova da E.A.R. Vamos fazer uma representação de um triângulo ABC qualquer. Vamos representar as medidas dos seus lados por A, B e C. Partindo do vértice B e ligando ao lado AC, formando o ângulo de 90 graus, temos aqui a altura relativa ao lado AC. Vamos representar a sua medida por H. Muito bem, você já deve saber que para calcular a área de um triângulo assim, basta multiplicar base vezes altura, pegar o resultado e dividir por 2. Agora imagine uma questão na qual você tem um triângulo, você conhece as medidas de dois dos seus lados e do ângulo entre eles. Aí você quer calcular a área do triângulo. O que fazer? Observe esse triângulo destacado em azul. Ele é um triângulo retângulo. Perceba a presença do ângulo de 90 graus. A partir dele, podemos escrever que o seno de θ é igual à razão entre a medida do cateto oposto e a medida da hipotenusa. Neste caso, H sobre A. Isso equivale a dizer que H é igual a A vezes seno de θ. Sendo assim, na fórmula tradicional, podemos substituir H por A vezes seno de θ. Ajustando a ordem dos fatores no numerador, ficamos com o seguinte. A área de um triângulo é igual ao produto das medidas de dois dos seus lados, vezes ainda o seno do ângulo entre eles. Tudo isso sobre 2. Anote esta fórmula. Ela pode ser muito útil na resolução de questões de geometria. Você pode, por exemplo, aplicar essa fórmula na resolução dessa questão de matemática da E.A. Pause o vídeo. Tente resolver a questão. Amanhã vou trazer um vídeo aqui no nosso canal com uma resolução. Deixe um comentário com a resposta que você encontrar. Eu vou gostar de ver. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus